Continuamos em Brasília, daqui a pouco os senadores da CPI da Covid vão ouvir um ex-diretor da Anvisa que teria participado do jantar, suposto jantar de pedido de propina em Brasília. O Antônio Maldonado traz as últimas informações. O que se espera na sessão de hoje da CPI, Maldonado? Olha, Tiago, uma sessão novamente, tal como tem sido as últimas ali, com o depoente utilizando o direito de ficar calado, não respondendo a todas as perguntas e os senadores insistindo ali nas mesmas perguntas, nos mesmos questionamentos, tentando encontrar pontos para poder incriminar ou incluir no relatório para atacar aqui o Palácio do Planalto e principalmente o presidente Jair Bolsonaro e o governo federal. Esse é o trabalho da CPI da Covid-19. Hoje, os parlamentares membros do colegiado vão ouvir José Ricardo Santana, que é ex-funcionário da Anvisa e como você bem disse, Tiago, foi quem esteve com o Ricardo Dias naquele restaurante aqui em Brasília, naquele suposto jantar onde Roberto Dias, desculpa, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde teria pedido a Luiz Paulo Dominguete, que falava em nome da Davat e oferecia vacinas da AstraZeneca ao país, 400 milhões de doses, teria pedido então esse Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, aquela famosa propina de um dólar sobre cada dose do imunizante que seria vendido para o governo brasileiro. Então, esse depoente de hoje é o amigo com quem, teoricamente, Roberto Dias teria ido tomar esse chopp no fim de tarde aqui em Brasília, nesse restaurante, e que, por coincidência, todos eles teriam encontrado Luiz Paulo Dominguete, que chegou lá oferecendo vacina e de quebra, segundo a história que tem sido apurada pela CPI, recebeu aí de Roberto Dias a afirmação de que, para vender a vacina para o governo brasileiro, teria então que incluir aí esse pagamento de propina de um dólar por dose. Nada disso foi comprovado, a CPI continua se debruçando sobre esse caso, tentando encontrar indícios, tentando encontrar provas. Mas, olha, Tiago, essa semana eu conversei com um senador, inclusive senador daquele chamado grupo G7 ali da CPI da Covid-19, que fez uma analogia muito interessante com o futebol, disse que se a CPI tivesse encerrado os trabalhos ali no primeiro semestre, ainda antes do recesso parlamentar, ela teria saído no auge, teria aposentado no auge, e que agora a CPI, nessa segunda etapa, nessa segunda temporada da CPI, a CPI tenta se manter em pé, mas não traz novidades, não atrai a atenção da população para tentar aí diminuir o apoio ao presidente da República, como era a intenção da CPI, então o que parece agora é que o colegiado é um jogador de futebol em fim de carreira. Então, a crítica dos parlamentares é mesmo de que os trabalhos da CPI têm que ser encerrados o quanto antes possível, e a expectativa é que em meados do mês que vem, até no máximo segunda quinzena de setembro, o senador Renan Calheiros apresente então o parecer, o relatório, muito provavelmente incriminando aqui o presidente da República e demais autoridades por conta da gestão da pandemia por parte do governo federal.